Olá, meus amigos e olá, minhas amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Dividida. Eu sou o Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo, Vinícius Brinjel. E aí, Brinjel, como é que você tá? E aí, pessoal? E aí, Milani, belezinha? A gente volta, né? O nosso último programa foi sobre a final da Libertadores, a gente volta falando um pouquinho mais de futebol, um pouquinho mais de futebol brasileiro, antes de entrar já direto no assunto. O que você achou da final da Libertadores, Brinjel? De acordo com o que você estava esperando? Ah, eu acho que sim. Eu acho que foi mais ou menos o que se esperava, assim, o Fluminense. Eu acho que o que foi melhor do que se esperava é porque ele fez gol cedo, né? Então, isso já ajudou muito a proposta do Fluminense e o Boca teve ir atrás. Mas, eu acho que o Fluminense era a melhor equipe, né? A gente estava mais preocupado por conta do estilo do jogo. Às vezes, poderia criar um problema Fluminense. Se o Boca conseguisse um gol no início, poderia criar um problema maior, porque eles iam fazer uma catimba e problematizar um pouco mais o jogo, como a pressão ia cair sobre alguns desses caras do Fluminense que são jovens e tal. Mas deu tudo certo o Fluminense. E merecido pra caramba também, né? A gente já falou bastante disso no episódio passado e tal. O Fluminense merece muito. Vários jogadores ali. Então, é bem legal a história do Fluminense. É, de fato. A gente não imaginou que o Boca fosse amassar, né? O Fluminense pressionar tudo. A preocupação era mais também, pelo caso dos caras sentirem também, né? O tamanho do jogo, né? O palco, o Maracanã querido ou não. Esse elenco do Boca, cara, talvez seja um dos piores do Boca, assim, dos últimos... Nossa! Vários, seis, sete anos, assim. Talvez seja o pior elenco mesmo, assim. Muito frágil. Não consegue jogar uma bolinha, né? É bem limitado, bem limitado mesmo. É bem limitado. E aí, conta também que o Cavani deve ter feito, acho que, a pior partida da carreira dele, né? Sim, foi mal usado. Acho que a passagem dele pelo Boca até então tem sido bem... Bem fraca, né? Como um todo, assim, não se esperava mais dele. Eu imaginei que ele fosse dar melhor aqui do que o Soares, né? Aqui na América do Sul, no Estébolo América do Sul. Porque ele é um cara que, pelo menos, dava a entender que precisava menos do físico do que um Soares para conseguir fazer mais. E o Soares, talvez seja um pouco mais lento e tal, poderia sofrer mais. Dependendo mais do time contribuir para ele do que ao contrário. Exato. Mas o Soares está jogando muito. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, né? O Soares tem... O Soares, acho que é um dos líderes de participação em gol no Campeonato Brasileiro esse ano. É. Assim, loucura. Mas fica aí, né? Parabéns aí para o Fluminense e para o Fernando Diniz pelo título. Boa história. Golaço do John Kennedy, inclusive. Sim. A gente achou que o John Kennedy podia sair jogando e tal. É. Entrou, foi lá, fez um golaço. Uma história muito massa. É... E agora a gente volta as nossas atenções aqui para o Campeonato Brasileiro de 2023. que no programa que a gente fez, né, Brinjal, foi só o programa do meio do campeonato, a gente tomou um susto porque assim, pô, o Botafogo está, né? É. O Botafogo estava voando, não sei o que tem. E aí, de repente, quatro meses depois, acho que é isso, né? Uns quatro meses faz com que a gente gravou esse programa. É, o Botafogo perdeu uma liderança de 14 pontos de uma forma... Puta. Constrangedora, né? Eu ia falar inexplicável, mas não é inexplicável porque a gente vai tentar explicar aqui. Mas constrangedora acho que é uma palavra boa, né? É um negócio que eu não lembro de ter visto no futebol brasileiro uma desidratação tão grande assim no Botafogo. Igual do Botafogo, né? É, eu também não lembro, assim. A gente vai relembrar daqui a pouco alguns outros times que deram um papelão ao longo de um campeonato, né? Que deram essa entregada, aparente entregada com a do Botafogo, né? Que não terminou o campeonato ainda. E tem um jogo a menos do que os rivais diretos. Mas mesmo assim, é muito esquisito. Começa com a saída do Luiz Castro, né? Eu acho que a meira rachadura começou ali. Primeiro sinal de uma rachadura. A indecisão não vai, não vai, né? É, todo esse drama do que ele vai parar, não vai, quer ficar aqui, não quer. Aí fala que fica, aí passa duas rodadas e vai. E se não me engano ele foi na décima segunda rodada, ou décima terceira, um negócio assim. É, após isso vem o Caçapa, né? Fica algumas, umas quatro rodadas, eu acho. Aí depois, logo em seguida vem o, já vem o Bruno Laje? Sim, é o Bruno Laje. E aí é o outro que eu acho que ele que deu o beiro soco dentro do Botafogo ali. Porque aquelas entrevistas coletivas, as decisões de escalação totalmente equivocadas. A forma como ele lidou com alguns dos líderes do elenco, né? O Tiquinho principalmente. Então, pega muito mal esse dentro do elenco. E quem se aproveita desses empates, derrotas ali, eram os rivais. E o resto tava tudo botando a pressão no Botafogo, né? Falou, não, titula do Botafogo, titula do Botafogo. Deixa, vai, vai. E o Bruno Laje foi mandado embora. Não aguentou a pressão. O substituto dele, fugiu o nome agora? Lúcio Flávio. Lúcio Flávio também já saiu. E é uma loucura, né? Nunca, como você falou, nunca vi um negócio desse de tantos técnicos, tantas mudanças para o time que era líder, tinha uma folga muito grande. Eu não sei se isso é consequência de todas as coisas. Ou foi uma junção de todas as mudanças, todos esses problemas internos. E o elenco ser curto. O elenco não é estrelado. Não tem grandes nomes ali, assim. Foi uma junção de jogadores em boa fase que acabou dando tudo certo ali, assim. E pegou uma sequência muito boa no primeiro turno. E agora pegou uma sequência muito ruim para o segundo turno. Muito ruim. Vamos ver como vai terminar isso. Mas se tornou o campeonato que já estava basicamente finalizado em algo bem interessante, né? Porque tem basicamente seis times na briga. Exatamente. A gente, a tabela agora no dia, a gente grava 16 de novembro, né? É uma quinta-feira. A gente tem Palmeiras liderando com 34 pontos, perdão, com 62 pontos em 34 jogos. Botafogo é o segundo, 60 pontos em 33 jogos. Grêmio é o terceiro com 59 pontos em 34 jogos. O Bragantino é o quarto com 59 pontos em 33 jogos. O Atlético Mineiro é o quinto com 57 pontos em 34 jogos. E o Flamengo é o sexto com 57 pontos em 33 jogos. Esses jogos a menos que tem Bragantino e Flamengo é um confronto direto, né? Eles jogam acho que daqui a uma semana mais ou menos. Um contra o outro. O jogo faltando o Botafogo é contra o Fortaleza. Em Fortaleza. Olha o destaque. Antes de entrar aí muito mais no mérito do Botafogo, só passar aqui os destaques de cada equipe, né? O Palmeiras, que teve um período de quatro derrotas consecutivas entre a 24ª e a 27ª rodada, onde o clube chegou a cair para a 5ª posição. São seis vitórias em sete jogos até a 34ª rodada. Nesses jogos das seis vitórias, né? Sofreu apenas... Sofreu gol em apenas dois jogos. Nos sete jogos, né? Desses sete jogos. Foram gols sofridos em apenas dois jogos, na derrota para o Flamengo e na virada contra o Botafogo. Um dos jogos mais malucos, né? Do último ano do Brasileirão. E essa crescida do Palmeiras, essa chegada do Palmeiras, coincide com a explosão de vez do Hendrick, né? Quatro gols nas últimas quatro partidas para o jovem talento do Palmeiras. O Botafogo não vence as seis partidas. Nesse período, dois empates e quatro derrotas, incluindo duas viradas impressionantes contra a Palmeiras e Grêmio. Assim, de estar vencendo. O Palmeiras, o Botafogo chegou a estar vencendo por 3x0. Foi um amasso no primeiro tempo. A gente estava gravando, eu até comentei quando a gente terminou de gravar. Falei assim, cara, o Botafogo está atropelando o Palmeiras. E o jogo contra o Grêmio chegou a estar 3x1. Os dois jogos terminaram 4x3. O clube chega, como você citou, né? Ao quinto técnico no Campeonato Brasileiro. E até a vigésima primeira rodada, o time tinha apenas três empates e duas derrotas. E aí, 12 jogos depois, o time tem só mais duas vitórias. Então, são dez jogos entre empates e derrotas. O retrospecto do Botafogo piorou muito. O Grêmio venceu cinco das últimas seis partidas, incluindo três viradas nesse período. O Soares marcou quatro gols nos últimos três jogos. É um jogador incluindo um hat-trick contra o próprio Botafogo. O primeiro hat-trick dele no Campeonato Brasileiro. E é o melhor ataque do Campeonato até a 34ª rodada. E essa é uma informação que me surpreendeu muito. Eu não esperava o Grêmio com esse poderio ofensivo nessa parte do Campeonato, né? Faltando tão pouco. O Bragantino. Desde a 21ª rodada, o time só empatou duas vezes e sofreu três derrotas. O campo é muito sólido. Nesse mesmo período, o time também contou com somente oito gols sofridos. Inclusive, dois do Botafogo no último jogo. E oito jogadores diferentes marcaram a favor do Braga nesse período. É um time que tem bastante opções no seu ataque. É um time que marca com bastante gente. Atlético Mineiro, que também cresceu muito depois da chegada do Filipão. O Filipão teve um começo meio complicado. Tem a melhor defesa do Campeonato até a 34ª rodada. Algo que vai de encontro, né? O Filipão tem o costume de arrumar defesas nos trabalhos em que ele faz. Desde a 18ª rodada, o time sofreu só três derrotas e três empates. E nesse mesmo período, o time fez 24 gols, dos quais 12 do Paulinho e 7 do Hulk. O Paulinho é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, inclusive. Está fazendo uma temporada incrível o Paulinho. E finalizando o top 6 com o Flamengo, que desde a chegada do Tite venceu quatro jogos, perdeu dois e empatou um. E o Pedro, né? O grande destaque, fez cinco gols nos últimos seis jogos. O Flamengo ainda parece um pouquinho tentando se encontrar dentro do que o Tite quer, de como é o elenco e tudo mais. Falando um pouquinho do Botafogo, das chances, como que a gente consegue pensar no que o Botafogo pode ser? Porque o Botafogo ainda depende só dele para ser campeão. O único time que depende só dele para ser campeão. Só que o mental, como será que está a cabeça desses caras? Que é o principal de tudo. Chega agora o Thiago Nunes, que foi anunciado hoje oficialmente. Como que fica a cabeça dos caras para chegar e jogar agora esses quatro jogos que faltam? São quatro? Cinco? Cinco jogos? Cinco, né? Tanto que desses cinco jogos, como você falou, tem o jogo adiado contra o Fortaleza fora de casa. O Santos no Rio de Janeiro, Curitiba fora de casa, o Cruzeiro em casa e fecha com o Inter fora de casa. São três times brigando contra o rebaixamento, né? Sim. Curitiba, o Fortaleza está um pouco mais acima, mas também não está tão garantido, e o Cruzeiro. É, eu estava contando o Santos, na verdade, não o Fortaleza. Ah, o Santos, verdade. É, o Santos vai estar na briga ali, né? O Santos, Curitiba e o Cruzeiro nessa sequência. É, desse mês, né? Esses próximos três jogos desse mês são esses, dia 26, 29, acho que esse 28 que vão ter que reagentar, porque não tem como ser três jogos em três dias. Não vão ter como jogar três em seguida aí. Mas, enfim, essa sequência do Botafogo é perigosa, né? Justamente por causa disso que você falou, né? O mental deles contra equipes que estão completamente desesperadas vai ser muito mais perigoso, porque se eles pegam um time de meio de tabela, a chance de ser um jogo que é muito mais fácil para eles conquistarem os pontos é maior. Mas contra um Santos e um Curitiba, e principalmente um Cruzeiro super desesperado, a gente não garante nada. Não tem como prever... E o Cruzeiro também de técnico novo, né? O Botetiz também tem o fato novo do outro lado, né? Apesar de ser o Alto Ouro, e eu não acho que ele vai mudar muita coisa. Tem isso também, tem isso também. Eu não acho que ele vai conseguir levar tanto a moral, assim, desse time do Cruzeiro. Mas o time do Curitiba é muito fraco. O time do Fortaleza, não sei quando vai ser esse jogo, se vai ser a próxima já, tá falando aqui no Transfer Market que vai ser dia 23. Não, é sábado dia... Não, desculpa. Eu achei que já estava marcado. É, os caras podem reagendar também do nada, né? Porque a gente nunca sabe o que a CBF pode fazer. A CBF é uma grande adepta do vou marcar o jogo a hora que eu quiser. É tipo isso. Até lá o Fortaleza pode ter abandonado o campeonato, nunca se sabe. O Inter também provavelmente vai ter abandonado o campeonato na última rodada, dado férias pra alguém. Mas esses três jogos ali é muito perigoso pro Botafogo, né? E o Thiago Nunes, querendo ou não, convenhamos, né? Ele não é um senhor técnico, né? Um cara super experiente, vencedor, pra chamar o... Botar o pau na mesa, ele fala, vamos acordar pra isso, porra. Vamos lá, galera, não sei o que tem, vamos mudar tudo isso daqui. Eu não vejo ele fazendo isso. Ele não parece o perfil de cara que faz esse tipo de coisa. E pros jogadores acreditarem nas ideias dele, tem que comprar muito o que ele fala, tem que ser muito firme ali, assim. Não sei. Que nem você falou, tá na mão do Botafogo. Só depende do Botafogo ser campeão, mas pelo histórico recente, tem que me confiar muito, né? É, eu sou da opinião que se tivesse, se depois, talvez depois do jogo contra o Palmeiras, o Botafogo tivesse olhado e falasse assim, não vai dar pra gente ficar com o Lúcio Flávio. E entregasse o time na mão do Luxemburgo, o Botafogo era campeão. Eu acho que... Eu tenho pra mim que o problema do Botafogo é muito mais anímico, né? Do que de questão tática ou outra coisa. Porque assim, a oscilação é normal, a gente espera uma oscilação, esperava uma oscilação, era praticamente impossível o Botafogo manter o ritmo. Mas assim, pô, do jeito que foi, do jeito que caiu, é... É muito estranho, né? É muito prejudicial pro time. Toda essa mudança. Eu, pessoalmente, acho que o Botafogo errou ao contratar o Bruno Laje. Eu ia falar justamente isso. Acho que o principal erro é esse. Já que o Castro saiu, não tinha muito o que fazer, né? O Botafogo ofereceu o dinheiro pro Castro ficar, ele não quis. Vida que segue, acontece. Mas acho que o erro foi trazer o Bruno Laje. É... Aí, acho que... Cara, eu tenho... Saindo o Bruno Laje, já tinha que ter trazido alguém direto, que é um treinador mesmo. Não dá. O Flávio não dá, ele não me parece teu perfil. Não parece aquele técnico que vai chegar e dar um esporro nos caras no vestiário, sabe? Sim. comer o toco dos caras mesmo quando precisa, então... É, pareceu meio amador essas mudanças técnicas no Botafogo. O pessoal que foi escolhendo ali pareceu, tipo, saiu o Luiz Castro. Ah, vamos pegar um outro cara que é português que ele vai continuar o negócio. Aí deu errado. Aí foi lá e trouxe o Luiz Flávio, porque ele é um cara que conhece, porque ele é um cara da casa. Já tava ali, né? Comissão interna e os cacete. Parece até que você tava, mano, pré-temporada, carioca. Parece que é um negócio assim, tipo, ah, vamos ver aqui o que dá. Porra, velho, você tá quase ganhando o campeonato brasileiro que não ganha desde 1995, caralho, velho. Como se tivesse... Como se tivesse muita temporada pela frente, né? Tipo, se a gente... Ah, se tiver dando ruim, a gente tem aí, sei lá, né? Uma parte do campeonato pra tentar recuperar, mas não é assim que a banda toca, né? Pô, foi muito amador essa régua final aí. Estranho. Foi muito mal pensado essa parte final aí do Botafogo, né? E aí, você acaba botando uma pressão num time, uma pressão em cima do jogador. E aí, o jogador oscila. É normal, né? O Eduardo, que fez um primeiro turno excelente, não tá jogando bem. Fiquinho que machucou, não voltou mesmo da lesão. E aí, o reserva dele é o Diego Costa, que honestamente é bom jogador, mas dificilmente ele tá 100% fisicamente pra jogar direto como o Botafogo vai precisar. Então, assim, você tá brincando muito com as variáveis e acho que não... não... não é muito legal. É claro que, assim, se você oferecesse pro torcedor do Botafogo no começo do Campeonato Brasileiro, viu? Trigésima quarta rodada, vocês vão tá brigando pela liderança, o cara vai falar, pô, tô dentro. Mas, né, a forma como se desenrolou o campeonato é... é bem diferente. É porque que nem na nossa prévia do início do campeonato, a gente nunca ia imaginar que o Botafogo ia estar brigando por título. A gente tava colocando eles lá no terceiro escalão, ali no meio de tabela e deu tudo que aconteceu. Então, um time que recentemente tava na Série B, virou SAF também recentemente, com muitas mudanças, foi uma... um sucesso precoce. Então, até a queda foi precoce, o sucesso foi tão bom que acabou. Que acabou, né? Três meses o bagulho. Mas se falasse assim, por exemplo, a nossa expectativa era que o Botafogo fizesse uma campanha parecida com a do Corinthians, por exemplo. O Corinthians hoje é o décimo primeiro, são dez vitórias, quatorze empates e dez derrotas. É alguma coisa nessa linha. O Corinthians ainda foi longe em Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, né? O Botafogo também chegou, podia ter ido mais longe, mas abriu mão da Sul-Americana basicamente pra chegar, pra ficar mais inteiro pro brasileiro e tá aí. Né? Então, é... que nem você falou, pareceu meio amador mesmo como ficou esse fim de temporada do nosso querido Botafogo de futebol e regatas. Dos outros times que estão ali brigando, o Palmeiras tá nessa nessa briga, o Palmeiras foi meio que colocado, né? O Palmeiras já tava quase em ritmo de férias, a gente falou, né? Depois da eliminação pro Boca que o clima era de fim de festa, né? Um clima de fim de feira, assim, e de repente tem uma briga acontecendo pelo Campeonato Brasileiro e, assim, o Palmeiras não pode se dar o luxo de menosprezar isso. Então, acho que acabou pro Palmeiras é muito benéfico principalmente que o Hendrick tenha surgido tão bem que o Abel Ferreira tenha finalmente percebido que o Rony é um jogador que merece ficar no banco. Embora ele tenha tirado o Rony pra colocar o Breno Lopes em campeão, não sei se isso é muito melhor, mas... foi boa, né? Essa mudança pro Palmeiras. É, também acho. Essa parte do Hendrick eu acho também muito importante porque tinha a expectativa que desde o início do ano ele fosse já ser o titular, ser o cara e já chegasse regaçando no Palmeiras, por toda a expectativa que tem em volta dele, Real Madrid, tudo mais e tal. Vendido. É, então já tinha essa expectativa que ele era seu fenômeno e tinha que ir com uma paciência ali com ele e eu acho que o Abel tava fazendo tudo certo. O problema era mais a expectativa do torcedor da mídia. Sim. Mas eu acho que o Abel tava fazendo o que deveria fazer. Eu também concordo. bota o moleque em alguns jogos, não vai tão bem, espera um tempo, deixa no banco, bota mais um pouco, vai meio que mesclando o moleque, não tem que tacar ele no fogo todo jogo. É, não tem necessidade disso porque ele acabou de fazer 17 anos, é uma criança ainda, né? Ele estaria pra fazer o Enem, né, pô? Peraí, né? Então, não é que tá fazendo prova de matemática na escola ainda, pô. E ele parece ser um moleque meio focado, assim, né? Não parece ser um tranqueira ou de que quer curtir a fama ou um negócio assim, então, eu acho que o ideal era fazer isso que o Abel tá fazendo. E ele, nesses últimos jogos, né, fez quatro gols nas últimas quatro partidas, que foi justamente o momento de crescimento do Palmeiras e a queda do Botafogo, mas também que culminou com o crescimento de outras equipes, né? Como o Grêmio, o Bragantino. O Bragantino vem bastante regular há muito tempo, né? Mas, empata onde não deve, perde onde não deve, esse empate com o Botafogo também, acho que era o jogo pra eles passarem ali e botarem pra frente. Não foi pra frente, se não me engano no último jogo, o último jogo foi contra quem do Bragantino mesmo? Eu tava assistindo, foi uma coisa horrível. Esse último agora foi contra o Botafogo, antes disso eles pegaram. É, vou antes, perderam o do São Paulo, perderam o do São Paulo que completa, não quer mais nada com nada no campeonato. Esse jogo foi uma merda, o Bragantino jogou nada, o São Paulo cagando, a Crencia falou totalmente nem aí, por mais que era no Morumbi, pô, o São Paulo tava pouco se fudendo. Não, esse foi na Vila. Foi na Vila. Pior ainda. É. Pior ainda, pô. São Paulo sem a vantagem de casa. Mas totalmente desinteressado, e, enfim, esses últimos jogos é assim que pegou um pouco pro Braga. Mas ainda tem mais um jogo restante, né? É, igual o Botafogo. Tá faltando um, que é contra o Flamengo. É, se passar por ele, chega a 62, empata com o Palmeiras. mas aí vira o Vitória, né, o saldo de desempate, não é? Eu acho que é. Não lembro. Eu acho que Vitórias, depois vira saldo. É, número de Vitórias e gol de frente. É. Aí o Palmeiras lideraria no número de Vitórias, porque o Bragantino chegaria a 17, o Palmeiras tem 18. É. Então, o Bragantino é bom. O Grêmio me surpreendeu bastante. pra mim, todos esses que mais sempre perdeu foi o Grêmio. Como você falou, melhor ataque, jamais ia esperar que o melhor ataque fosse do Grêmio. Porque tirando o Soares, nenhum dos atacantes ou meias ali são grandes artilheiros. É. Tem muito, tem muito aqueles ciscadores nesse time do Grêmio, mas é o que o o Renato gosta bastante, os caras mais de velocidade, os caras mais peãozão, assim, que trabalha mais no estilo de jogo que o Renato gosta. Você olha pro ataque do Grêmio, tem o Soares, tem o João Pedro Galvão, o JP Galvão que veio da Itália, tava no Cádia, ele é bom jogador, mas, né, Luan e Ferreirinha são os principais nomes. É muito fraco, é pouco. Não é alguma coisa que você olha. E principalmente quando você olha pra zaga do Grêmio também, né? Nossa. Todo mundo velho. É uma temeridade, cara. É uma temeridade. Inclusive, o Grêmio, no meio da temporada, no meio do campeonato que a gente tava falando, a gente tava falando, inclusive, que o Grêmio tinha chance de brigar ali na parte de baixo justamente por isso, né? É. Então, um bom crédito aí pro bom desempenho ofensivo do Grêmio. Sim, e essas cinco vitórias nas últimas partidas ajudou muito, né? Dar uma subida boa ali, pegar essa sequência. também esse bom momento do Soares e provavelmente ele vai embora no fim do ano, mas muito bem. Então, tem uma animada no campeonato ali. Foda deles é que eles tomam muito gol também, né? 50 gols pro time tá em terceiro. É muita coisa, né? É muita coisa, né? É muita coisa. pra você ter uma ideia, no top 6 aqui, o time que tá mais perto deles é o Flamengo com 37. São 13 gols a mais. Muita coisa. É que a defesa é muito lenta, muito velha. Apesar de o goleiro ser muito bom, esqueci o nome dele agora. O Grando? Eu gosto dele. Gabriel Grando? Eu gosto dele. Ele é meio uma incógnita ainda pra mim, não sei. Eu gosto. os dois do Sul, né? O goleiro dos dois times do Sul gosta bastante. É, o goleiro do Inter é bom, o Rocher é bom. É. Mas... É, deu uma animada nesse final do campeonato, né? A gente tava meio que cagando quando fez aquela análise do campeonato. Ah, foda-se daqui. É, o Botafogo, né? É. O Botafogo vai ganhar o campeonato com 15 rodadas já do precedência. A gente vai ver só o que vai brigar e aí, de repente, tem esse... tem esse coisa. Só uma palhinha do que... um parêntese que você falou do desenvolvimento do Hendrik que você falou que o Abel tava certo. Eu também acho, eu concordo, eu acho que o Abel foi muito cuidadoso com o desenvolvimento dele de colocar o menino um pouquinho mais aqui, um pouquinho menos ali. É culpa do planejamento do Palmeiras e acho que isso passa pelo Abel Ferreira também que o Palmeiras não tenha nenhum atacante melhor que o Hendrik. E por isso a gente sentiu tanta falta de ter o Hendrik no ataque. se a gente tivesse um cara melhor que o Hendrik pra jogar, beleza, a gente sentiria menos. Mas como não tinha, ficava aí essa papagaiada de toda hora pedir o moleque em campo. É um negócio que a gente já falou outras vezes aqui, né, mas que me incomoda no Abel é essa merda que eu não sei se culpa o Abel ou se culpa a diretoria do Palmeiras ou todo mundo que os caras parecem que não tentam contratar variedade. Fecha o nosso grupinho ali, eu confio em você, eu confio em você, vamos lá. ia ter uma resistência do caralho pra contratar gente diferente que tem um estilo diferente, que tem atributos diferentes. Mano, tenta uma hora. Você vai precisar de um cara que faz um estilo de jogo que você não tem, vamos se acostumar com o seu estilo. Tenta um negócio diferente. E parece que é o mesmo que o cara se tem que usar Breno Lopes, o Rony. Cara, foram descobrir hoje que o Rony é limitado, caralho, o Rony teve bons momentos, mas ele é limitadíssimo. Mas nossa, não, não tem como, né, assim, o rapaz, assim, o rapaz tem dificuldade pra dominar a bola, pra se manter em posição legal. Então, acho que assim, passa muito por isso também, essa crítica da torcida do Palmeiras, mas, enfim, o Flamengo, falar só um pouquinho do Flamengo, que desde a chegada do Tite deu uma melhorada, não é como se a gente também não soubesse que o time do Flamengo é bom, né? Exato. O time do Flamengo não ficou bom do dia pra noite, né? Teve a mão mágica do Tite. Mas, me parece também que o Flamengo chega num fim de ciclo e tá tentando pelo menos beliscar alguma coisinha esse ano, né? Eles têm ainda uma esperança de que batendo o Bragantino e talvez tirando alguma vantagem no... no... no decorrer aí nas últimas rodadas possa vir a brigar de fato pelo Tito. O jogo contra o Palmeiras mostrou muito isso porque o Flamengo foi muito bem naquele jogo, né? Jogou numa intensidade muito alta e conseguiu um resultado muito firme, né? Um 3x0 muito imponente em cima do Palmeiras. É que esse Flamengo do Tite até então com sete jogos só vai mostrar lapsos eu acho, né? Do que... É o potencial, assim. Como você falou, o Olenco é bom, todo mundo sabe disso, só que passa por um fim de ciclo. Eu acho que o Tite tá mais testando coisas pra ver o que ele pode aproveitar por ano que vem. É... Gabigol tá em péssima fase tem muito caraviterano que tem que fazer uma reciclagem ali. É... Por mim venderia o Pedro também por mais que ele tá numa fase boa nesse fim assim eu tentaria vender porque a gente já viu que é difícil manter Gabigol e Pedro ali e nesse ano já teve umas picuinhas entre eles eu acho que já tá na hora de despachar um ou outro. É... Se for pra manter o Pedro, beleza tem que se livrar do Gabigol mas eu acho que o Gabigol é um jogador melhor é... Também acho. o Pedro acho que depende mais de um time melhor de coisas que funcionam pra ele. É... A gente tem também que o... o Gabigol tá jogando machucado, né? Ele deu... A diretoria do Flamengo falou, né? O Gabigol jogou machucado boa parte tá com problema no adutor e tal tava jogando meio que no sacrifício por isso ele tava meio abaixo nesses últimos nesses últimos meses assim. Mas enfim é o time passando uma reformulação eu acho que o Tite é bom técnico a gente já deixou claro isso várias vezes aqui apesar das nossas críticas a ele mas ele é bom técnico e eu acho que no que vem o Flamengo chega pra ser muito competitivo o investimento vai continuar tendo no Flamengo é... vai trazer bons nomes vai fazer essa reciclagem né? o Tite vai fazer um bom trabalho só uma questão de tentar passar por esse ano porque trouxeram o Tite mais cedo justamente pra isso pra ele conseguir ter uma noção melhor do que ele tem ali disponível e o que ele pode mudar né? Então se ele conseguir entender melhor a situação do grupo o mais cedo possível é melhor pra fazer a mudança pro ano que vem é ver aí como é que vai montar o Flamengo de 2024 que promete bastante acho que é isso né? sobre essa briga aí esse campeonato bem aberto nas últimas rodadas acho que o mais emocionante dos últimos anos né? Sim vamos lembrar aqui fazia tempo que não tinha tantos times brigando numa reta faltando sei lá oito rodadas que seja faz muito tempo que a gente não vê nada aparecer faz muito tempo que a gente tem são realmente seis e acho que até o sétimo que é o Atlético Paranaense né? O Atlético Paranaense tem quatro jogos por fazer são quatro, três, doze são sessenta e três teoricamente ainda pode ser campeão né? mas a chance é bem bem diminuta enfim vamos ver a gente lembra aqui né? algumas algumas equipes que deixaram o título escapar quando as coisas pareciam ganhas né? Brinjal a gente teve lembrar aqui de algumas histórias da a popular entregada né? a pipocada dos campeonatos brasileiros começar lembrando do mais recente né? que é o campeonato brasileiro de 2000 o São Paulo do Fernando Diniz o que que eu falei? 2000 nossa tô chacoso 2020 mesmo entre a rodada 19 e a rodada 30 o São Paulo do Fernando Diniz ficou na liderança do campeonato mas aí nas últimas 11 rodadas o time teve 5 derrotas 4 empates e acabou perdendo o título chegou se não me engano chegou na última rodada já sem chance né? e de ser campeão o título ia ficar entre Flamengo e Inter e o Flamengo foi campeão no Morumbi mesmo perdendo o Flamengo se esforçou muito também pra não ganhar esse título brasileiro título que foi conquistado pelo Rogério Senne que é um dos técnicos mais injustiçados que passou pelo Flamengo nos últimos anos é porque ele pegou a sobra daquele elenco já muito vencedor e ele se queimou né? porque eu acho que ele veio meio com aquela fama de não saber lidar com estrelas e tal do Cruzeiro com o Thiago Neves e tal mas conseguiu ainda ser campeão porque o time era muito bom o time e o oponente era o Inter também né? é e o oponente era o Inter foi campeão esse é um fator muito grande também porque o Inter Nacional minha nossa senhora adoro dar uma entregada também nossa vamos alternando eu falo um você fala outro? vamos outro desses momentos incríveis do Campeonato Brasileiro foi o Campeonato Brasileiro de 2008 quando o Grêmio liderou o campeonato entre a 14ª e a 31ª rodada mas não contava com uma sequência incrível do São Paulo que perdeu a sua última partida na 20ª rodada daquele ano então as últimas 18 rodadas ele venceu ou perdeu e acabou conquistando o tricampeonato naquele ano os 3 com o Muricy e foi um ano que era o derradeiro era meio o finzinho daquele elenco onde foi muito vencedor desde 2004 2005 ele começou com o Ruka passou pelo Leão e tal muita gente depois o Muricy fez um time do tricampeonato que tinha a melhor defesa 2007 se não me engano foi o time com a melhor defesa da história do campeonato brasileiro tomou menos de 20 gols acho que foi 17 alguma coisa assim bizarro em 2008 o time ele era muito bom mas contou com essa entregada incrível do Grêmio para ser campeão o Grêmio em 2008 o vice-campeão da Libertadores é o Fluminense isso é o Grêmio vice da Libertadores então é 2007 o São Paulo tomou 36 gols no ano de 2008 um a mais só que o Grêmio o Grêmio teve a melhor defesa mas assim bem apertadinho e o São Paulo é do outro lado da da entregada entre aspas no ano seguinte ao campeonato de 2008 no campeonato de 2009 o Palmeiras teve na situação da da entrega o time foi o time era líder na 27ª rodada faltando então 11 rodadas para o fim o time tinha 5 pontos na frente do que do segundo colocado mas aí faltando 11 rodadas para a final o time ganhou 2 jogos perdeu 6 nesse mesmo período e o Palmeiras conseguiu a incrível proeza de ficar fora da Libertadores esse ano o Palmeiras teve uma uma liderança muito longeva teve uma distância grande mas acabou ficando de fora da Libertadores terminou em quinto aquele campeonato o campeão foi o Flamengo Flamengo que estava disputando inclusive com o Internacional o título e o Internacional não conseguiu chegar de novo tem a história que o Grêmio mandou um time quase sub-23 para jogar na última rodada no Maracanã para não ter o risco de ganhar o jogo e ajudar o Inter e o Flamengo foi campeão o Palmeiras costuma acreditar muito essa entregada a chegada do Muricy Ramalho que a chegada do Muricy deu uma desestabilizada no elenco e tudo mais mas tem também tem a lesão do Cleiton Xavier que atrapalhou a lesão do Pierre atrapalhou jogadores muito importantes para aquele time do Palmeiras e nossa esse é um título que deixou muito o Palmeirense ressabiado até 2016 com a possibilidade do time não conseguir mais chegar e decidir um título dessa forma e esse era o time que teve a volta do Wagner Love e tinha o Diego Souza também eu lembro desse time o Wagner Love chegou o Palmeiras já estava na liderança o Wagner Love chegou e a gente acreditou falando nossa agora é tudo nosso o Wagner Love não jogou absolutamente bosta nenhuma perdeu um pênalti importante contra o Flamengo se não me engano e aí acabou que no fim das contas o Palmeiras ficou de fora terminou na quinta posição agora dando uma passada por esses momentos na Europa também na virada do século na Alemanha os três campeonatos entre 99 e 2002 terminaram de forma muito semelhante a decisão dos títulos ficou para a última rodada nesses três anos e o Leverkusen em dois desses três anos terminou com o vice do campeonato e o Schalke 04 terminou com o vice na temporada 2000 e 2001 só para mostrar como esses dois times estão fracassados até na última rodada eles prontos para vencer os dois conseguem entregar e o Leverkusen estava no seu talvez o melhor momento da história que era o time que foi vice-campeão Champions League duas vezes vice-campeão alemão tinha um time com bala que o Lúcio também estava nessa equipe então era um baita time acho que o Zé Roberto ainda estava lá o Zé Roberto e essa primeira temporada desse triplete maluco foi em 99 e 2000 que o Leverkusen interrompeu uma sequência de 14 jogos sem perder justamente na última rodada ao levar um 2x0 para um Terraschen fora de casa dando o título para o Bayern de Munique então eles 14 jogos sem perder perde na última rodada e o título é do Bayern na temporada seguinte 2000 e 2001 o Schalke deixou escapar o título na penúltima rodada ao perder para o Stuttgart fora de casa e assim encaminhando o título novamente para o Bayern e na temporada 2001 2002 o Leverkusen liderou o campeonato entre a rodada entre a 16ª rodada não ele liderou o campeonato em 16 das 34 rodadas do campeonato mas venceu apenas uma dos últimos 4 jogos e o Borussia Dortmund levou o título na última rodada esse time esse 2001-2002 do Bayern Leverkusen é o ano em que eles são vice de tudo que eles perdem esse título da Bundesliga para o Borussia Dortmund aí eles perdem a final da DFB-Pokal que é a Copa da Alemanha para o Schalke 04 eles perdem a final da Copa da Champions League para o Real Madrid que é a do gol do Zidane e aí alguns jogadores do elenco eu acho que o Hamelov e o Balak talvez o Janker que fizeram parte do elenco na Copa de 2002 perdem a final para o Brasil também e aí fica todo mundo com essa pecha meio de perdedor né o Bayern Leverkusen é zoado inclusive até hoje na Alemanha por causa disso a gente tem na Inglaterra o Liverpool do escorregão né do Gerrard temporada 13-14 o Liverpool parece ser destinado a finalmente levantar a sua Premier League o time teve um ataque liderado ferozmente pelo Soares e o Sturridge né juntos eles marcaram mais de 50 gols na Premier League e que a partir do ano novo da virada do ano mesmo emendou uma sequência de 16 jogos sem perder mas aí nas últimas 3 rodadas uma derrota para o Chelsea um empate contra o Crystal Palace e o título foi embora acabou ficando com o Manchester City e a cena do Gerrard escorregando e olhando assim é muito importante cara ele perdeu ele escorregou na frente do Dembabá o Dembabá escorregou na frente do Negão foi lá e marcou ele deu um campo inteiro para o Bar correr tá ligado cara esse ano foi esse ano foi um time do Liverpool um dos melhores o último grande time do Liverpool antes da chegada do Cop porque era o time do Brendan Rodgers né esse mesmo mas enfim e mais um desses grandes momentos foi o Real Madrid dos Galácticos que perdeu o título para o Valencia em 2003 e 2004 um time que contava com um ataque de Zidane Raul Figo e Ronaldo Fenômeno e parecia que levaria o título para casa ao liderar o campeonato em quase todas as rodadas entre a décima quarta e a trigésima primeira rodada se não me engano só duas rodadas deles não foram líderes nesse período mas uma sequência final de seis derrotas em sete jogos deu o título para o Valencia e eles foram campeões espanhóis esse Valencia também que merecia ser campeão porque eles foram vice-campeões da Champions League dois anos consecutivos uma vez para o Real Madrid então era um time muito bom marcante desse período e eu acho que esse time também foi culpado pela derrocada do Valencia nos anos seguintes né porque continuou muito bem depois teve crise financeira teve vendas do mundo aí depois isso foi a semente que deu para o Peter chegar e começar a comprou o Valencia é chegar e fazer toda a merda ele cagou no Valencia né acho que é esse o começou aí a merda começou aí começou aí a desgraça o Valencia tinha sido campeão alguns anos antes né estou vendo aqui o Valencia tinha sido campeão em 2001 e 2002 com o La Coruña em segundo época boa época boa La Coruña que teve virada contra o Milan na Champions League em 2004 isso foi para a semifinal é o La Coruña foi campeão em 99-2000 vice em 2000-2001 e 2001-2002 o Robster hoje o time não consegue sair da terceira divisão espanhola então é até curioso né porque essa entregada aí do Real Madrid se a gente pega mesmo para analisar o período dos Galácticos eles mudaram a forma como é consumido o futebol mas é um time que não coleciona tanta vitória assim né na época dos Galácticos mesmo tipo com Figo Zidane Peckham Ronaldo esse cacete não são não é assim nossa né um papatítulos que foi o Real Madrid depois né é porque ele começa a mudar um pouco tem meio que o Galácticos 1.0 ali que é quando chega o Figo Zidane e depois tem o 2.0 que é quando chega tipo Peckham até o próprio Robinho Van Nistelrooy tem o Owen então uma galera que chega entre tipo 2003 2006 2007 é um período de uns 4 5 anos acho que eles ganham um ou dois espanhóis mas tipo é fechamos atrás fechamos na Champions League em Copa é um time totalmente instável tenta trazer também muito técnico de nome Luxemburgo Capelo é o Van Bosch Bernd Schuster nossa foi muita gente esquisita o Del Bosch acho que foi antes ele foi campeão da Champions pelo Real mas é um time que gastou muito fez a marca Galácticos assim acho que compensou financeiramente mas em questão de títulos não foi tão marcante assim não foi um time que venceu muito exato mas também nesse período assim começo dos anos 2000 Real e Barça eu acho que não estavam nos momentos mais dominantes aí tinha grandes forças igual Valencia La Corunha o próprio Sevilla sempre foi competitivo ele começou a vencer as Copas da UEFA o Atlético de Madrid não era tanto mas tinha bastante que chegava ali o Vila Real começou a surgir com mais competitividade nessa época então é aquele pelotão ali assim sei lá de terceiro a sétimo oitavo lugar no Espanhol era muito forte eles davam muito trabalho para a Real Madrid e Barcelona então é coisa que mudou bastante já mas ainda tem um outro time bom que chega a nível europeu muito longe hoje exato a Espanha está sempre pelo menos uma vez por temporada tem um time espanhol chegando numa final de competição europeia e é muito legal até porque eles levam a sério é uma crítica que a gente sempre tem com os times ingleses e outros times e de outros países que assim podia levar mais a sério uma Europa League uma conference é legal também você ter uma taça para comemorar exato acho que é isso aí né Brinjel passamos então pela lembramos um pouquinho de alguns vexames algumas pipocadas falamos mal do Botafogo mas o Botafogo obriga a gente o torcedor do Botafogo então o torcedor do Botafogo compreende né torcer aí por um final de brasileirão muito muito animado com decisão e se for decidido na última rodada é perfeito tá ótimo assim é chegar na última rodada com os três times podendo ser campeão globo com tela dividida bolinha e os cacete tudo acontecendo aí vai valer a pena o torcedor do Botafogo vai ter se sacrificado por um bem maior exato mas é isso deu uma boa lembrada desses momentos marcantes como tá essa reta final que é bem legal coisa que a gente já tinha meio que desistido e tornou bem interessante vai ser um ano pra se lembrar assim porque um dos melhores dos campeonatos brasileiros dos últimos anos pra competitividade e também essas outras histórias de europeus e tal tem outros mais recensos como o Borussia Dortmund e o Arsenal no ano passado mas eu não sei se foi tão vexatório assim como esses que a gente lembrou talvez do Borussia o Borussia foi esquisito foi na última rodada só dependia deles pra ser campeão era só ganhar em casa né acho que o meu time chegou muito nervoso fez só cagada mas enfim o do Arsenal eu não sei porque o City o City resolveu virar a chavinha e sei lá virou o ano e o City simplesmente atropelou todo mundo sim não deu chance era um negócio vamos ver a gente volta em breve né Brindial é isso aí valeu pessoal valeu Milani até a próxima valeu Brindial valeu galera até a próxima sigam-nos nas redes sociais arroba dividida podcast estamos lá um abraço tchau